Bom dia a todas e todos, espero que estejam bem. Meu nome é Amanda e eu sou monitora bolsista do projeto Monitoria de Avaliação Psicológica, Construindo Saberes Exclusivos dos Psicólogos, essa é a orientação da professora Micheline. Por dia desse projeto, eu trouxe a apresentação Monitoria de Avaliação Psicológica, refletindo e construindo novas formas de ensino com o apoio da tecnologia digital. Bem, esse projeto de monitoria é vinculado à disciplina Avaliação Psicológica I, e considera a definição de Avaliação Psicológica proposta pelo Conselho Federal de Psicologia, que diz que esse é um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações na tomada de decisão acerca de uma demanda específica. Além disso, a Avaliação Psicológica constitui-se em um campo relevante de atuação dos profissionais da psicologia, visto que é uma prática privativa do profissional psicólogo, prevista em lei. E considerando essa relevância da área para a psicologia e a importância da disciplina para a formação do psicólogo, o presente projeto propõe que o monitor acompanhe a professora tanto nos conteúdos ministrados em sala de aula, quanto principalmente nos aspectos didático-pedagógicos da disciplina. Bem, com a pandemia de Covid-19, a relação à ensino aprendizagem teve de ser repensada, visto que uma das medidas para reduzir o contágio foi o distanciamento social. Assim, o uso de tecnologias de informação e comunicação, as TICs, passou a ser a via principal para o ensino de Avaliação Psicológica. E levando em conta os desafios propiciados por essa mudança abrupta, no projeto passado de monitoria, desempenhado pela monitora bolsista Alessandra, foi iniciada a construção do e-book Ensino Online de Avaliação Psicológica, no qual participei da escrita e organização do livro enquanto voluntária e concluí enquanto monitora bolsista o e-book S.A. Esse e-book se apresenta enquanto uma ferramenta para refletir sobre o ensino online nessa disciplina, buscando prestar apoio para alunos e professores que passaram a fazer uso das novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem da Avaliação Psicológica. Com a diminuição dos casos de Covid e o retorno das aulas presenciais, levantamos o questionamento. Em que todo esse aprendizado que tivemos acerca das tecnologias pode colaborar no processo de ensino e aprendizagem? Os autores na caixinha Wipicones dizem que a integração das tecnologias digitais de informação e comunicação no contexto educacional tem sugerido mudanças nas posturas docente e discente, com a finalidade de potencialização das ações pedagógicas a serem protagonizadas por ambos. Com isso, eles propõem o modelo TPEC, Tecnológico Pedagógico Content Knowledge, modelo de conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo, que, pensando na integração das tecnologias no ensino e aprendizagem, propõe que esse processo é favorecido pelo uso de três componentes. Do conhecimento pedagógico, que diz respeito ao conhecimento do professor de atividades para facilitar a aprendizagem, a didática. Do conhecimento de conteúdo, que é o conhecimento dos tópicos específicos em uma determinada área, no caso, avaliação psicológica. E o conhecimento de tecnologia, que é o conhecimento sobre o uso de tecnologias emergentes no contexto educativo. Com base nesse modelo, nos perguntamos, o que o presencial permite, que o online não, e no que o online pode potencializar as possibilidades do encontro presencial. Com isso, na disciplina avaliação psicológica 1, utilizamos o Google Sala de Aula enquanto conhecimento tecnológico de apoio ao conhecimento pedagógico que se desenvolve no momento presencial. As aulas, com base no TPEC, seguem o seguinte modelo. No Sala de Aula, são postados um texto e um vídeo para a aula seguinte, que dizem respeito ao conteúdo de ser trabalhado. E a aula presencial é dividida em duas partes. A primeira parte da aula é de discussão coletiva sobre os conteúdos estudados, com o trabalho pedagógico da professora tendo como base os questionamentos dos alunos. E a segunda parte da aula é uma prática a partir do conteúdo estudado e discutido, como via pedagógica de desenvolvimento e consolidação dos saberes acerca do conteúdo específico da disciplina. Ao usar esse modelo, nós não apenas otimizamos o tempo em sala de aula, como também ampliamos o interesse e participação dos alunos e potencializamos o aprendizado. Além de introduzir a prática, que é um elemento fundamental da avaliação psicológica, como parte do processo de ensino-aprendizagem. Nesse modo, temos considerado-se proveitosa a integração das tecnologias digitais de informação e comunicação como apoio ao ensino. E na continuidade desse projeto, buscaremos aprimorar nossos conhecimentos de tecnologia, pedagogia e conteúdo, de forma a potencializar o ensino-aprendizagem de avaliação psicológica para os estudantes de graduação. Aqui as nossas referências. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Joyce. Eu sou aluna do curso de Biologia e monitora da disciplina de Genética Médica sob a orientação das professoras Marcia e Fabiana. E o título do meu projeto é Cariótipagem Ilustrada, uma abordagem dinâmica ao exame de cariótipo. Fazendo uma pequena introdução, o cariótipo nada mais é do que o conjunto de cromossomos de uma célula e que varia em número de acordo com cada espécie. Através da análise do cariótipo, é possível diagnosticar diversas anomalias cromossômicas. Na imagem aqui do lado, a gente tem o exemplo de um cariótipo humano do sexo masculino com a trissomia do cromossomo 21, que é conhecidamente a causa da síndrome de Down. Os objetivos desse projeto, então, são auxiliar os alunos na compreensão do que é e como é realizado o teste de cariótipo e também ressaltar a importância desse teste como uma forma de diagnóstico. Além disso, também é ajudar os alunos na melhor interpretação e visualização do cariótipo humano através do diagnóstico de anomalias cromossômicas. E, por fim, realizar uma atividade que seja interativa e dinâmica, onde os alunos poderão aprender o exame de cariótipo de uma maneira mais estimulante, que facilite a sua compreensão e torne o aprendizado também mais prazeroso. A metodologia utilizada foi os estudos de caso, onde eu elaborei cinco casos clínicos diferentes que continham a informação do paciente e também da sua família e essas informações auxiliariam os alunos no diagnóstico daquela anomalia cromossômica presente naquele cariótipo. Além disso, eu também preparei os cinco cariótipos diferentes referentes a cada estudo de casos. Nessa primeira imagem aqui, a gente pode ver o processo de preparação dos cariótipos, onde eu emplastifiquei esses cromossomos e depois recortei um por um. E do lado, nós temos um exemplo do cariótipo pronto e como ele ficaria montado. A atividade foi aplicada durante a aula prática da turma de biologia do quinto período e, primeiramente, eu fiz uma introdução ao tema, explicando o processo de realização do teste de cariótipo e também a importância da realização desse teste. E, após, a turma foi dividida em cinco grupos e cada grupo recebeu um estudo de caso e o seu respectivo cariótipo. Esse estudo de caso também continha cinco perguntas que serviram como um roteiro para a atividade da aula e, após, também serviu como uma forma de avaliação, já que eles me entregaram essa atividade para ser corrigida. Após a realização do estudo dirigido, eles avaliaram a atividade através de um questionário anônimo. Quando perguntado se os alunos consideravam que a atividade tinha auxiliado no aprendizado e melhor entendimento da matéria, a maioria respondeu que sim e, quando pedido para justificar essa resposta, muitos deles mencionaram que a atividade tinha auxiliado a fixar o conteúdo abordado e que tinha feito isso de uma maneira dinâmica e divertida. E, quando pedido para como eles classificariam a atividade em relação ao conteúdo abordado, a maioria respondeu que era bom e nenhum deles respondeu que era ruim. E, quando dada a oportunidade de fazer críticas ou sugestões, a maioria dos alunos fez elogios e disse que gostou da atividade e que gostou principalmente do fato dela ser dinâmica e interativa e gostaram do processo de montar o cariótipo. E isso me leva a crer que a atividade foi muito bem recebida por eles. E, no geral, eu chego à conclusão, levando em consideração todas as respostas dadas, que sim vale a pena e que a atividade foi proveitosa e que sim vale a pena aplicar atividades que sejam mais dinâmicas e interativas para abordar conteúdos de genética, que influencie os alunos a participarem mais da aula, a interagirem e se engajarem com o conteúdo abordado. Além do projeto, outras atividades de monitoria que eu faço são plantões de monitoria semanais, correções de atividade, onde auxilio os professores a corrigir atividades que são passadas em sala e também divulgação de material complementar no site ou na página de monitoria do Facebook. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada pela atenção. Bom dia, pessoal. Eu sou Pedro Frazão, sou monitor de crítica textual e orientador é a professora Sena Maria. O nome do nosso projeto é O Resgate de uma Obra, Experiências que Transbordam a Sala de Aula. Neste projeto, a gente tenta continuar uma atividade que a gente já tinha iniciado durante a pandemia, em que a gente apresentou um manuscrito da poetisa Narcisa Amália. E a partir desse manuscrito, a gente tentava demonstrar algumas atividades da prática da crítica textual. E a gente tentou justificar esse projeto a partir da noção de como a crítica textual é uma das ciências que mais dialoga com as necessidades atuais, de recomprarmos as estruturas democráticas da nossa sociedade e pensar no resgate das obras e como ele reflete os aspectos políticos. A gente consegue refletir os aspectos políticos de uma época a partir dele e também perceber textos que por vezes foram marginalizados ou negligenciados e que são muito importantes para entendermos como a nossa sociedade se relaciona e produz e lê neste momento. A partir disso, a gente desenvolve uma atividade que durante a pandemia foi remota, mas em que a gente agora consegue aplicar bastante do que a gente entende como fundamental e prático dentro da crítica textual. Primeiro, dando uma introdução ao que a gente entende como resgate, memória, história, considerando as relações entre crítica textual, antropologia, linguística e outras ciências. E a partir daí, então, introduzindo esse manuscrito da Marcisa Malha e pedindo uma leitura primeiramente geral dele. Depois disso, a gente consegue inserir aspectos mais pessoais da poetisa, bem como uma forma mais direta de lidar com o texto dela. Depois disso, a gente passa, então, para essa aproximação mais crítica do original da Marcisa Malha. E nessa aproximação mais crítica é onde a gente lida diretamente com a prática da crítica textual. Agora, no presencial, o que a gente está conseguindo fazer é expor para os alunos o manuscrito, pedir para que eles olhem como as coisas foram escritas, se houve mudança de grafia, tentar com que eles percebam a diferença no corte das letras, na forma em que a caligrafia era usada, e perceber aspectos daquele texto que, por vezes, passam desapercebidos, mas que são muito importantes para a gente entender o porquê ele foi produzido daquele jeito. E, a partir disso, a gente pede, então, para a gente começar a construir um aparato crítico para aquele texto. Aquelas informações mais importantes que o crítico textual precisa colocar no texto crítico, que dizem respeito a sobre o porquê uma palavra foi mudada, o porquê aquela palavra está ali, o porquê aquela obra foi montada daquele jeito, naquele momento. E essa é uma atividade muito importante, porque a gente não só resgata, como a gente já mencionou, um texto que pode ter sido negligenciado, pode ter sido marginalizado, mas também porque a gente coloca para circular um texto que pode, muitas vezes, dialogar com crises que vivemos agora, com crises que precisamos lidar com agora. Uma das avaliações que a gente pode tirar dessa atividade é que a turma, a partir dos seus achados, ela precisa contrapor hipóteses sobre o que está escrito, por que um estudante acha que uma palavra significa uma coisa e outra outra. E, a partir dessa compreensão, a gente vai tentando achar os pontos que se conectam com aquele texto e montar esse aparato crítico de forma concreta, de forma científica, ética, e garantir que a transmissão dele seja muito mais voltada ao seu original, considerando o seu original, e que a transmissão dele seja muito mais, por fim, ética, do que apenas fazer uma transcrição do que foi feito do manuscrito para uma letra de computador, para que todos possam ler isso, sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de consideração crítica sobre aquele processo. Com isso, a gente conseguiu não somente apresentar a função da crítica textual, apresentar uma autora que, muitas vezes, negligenciada, esquecida, mas também a gente conseguiu apresentar as ferramentas que a crítica textual usa para resgatar textos, e assim criar esses diálogos entre diferentes momentos históricos, mas que algumas crises podem ser enfrentadas, lidas, de formas parecidas, e assim a gente consiga remontar o que a gente considera importante dentro da democracia, dentro da ciência e dentro da sociedade brasileira. Bom, esse foi o projeto, eu agradeço muito o tempo de vocês, um abraço, até o ano que vem. Olá, eu sou a Marcela, sou graduanda do sétimo período de psicologia na UF de Niterói, sou monitora de técnicas de avaliação psicológica, ministrada pela professora Ana Carolina, que tem como público alunos do quarto período graduando de psicologia. Nós temos como projeto a construção de uma prática dentro dos estudos de avaliação psicológica. Então, nós conceituamos a avaliação psicológica como um processo amplo, que visa compreender o sujeito por meio de uma integração de diversas informações vindas de diversos campos da vida desse sujeito. Nós fazemos uso de fontes de informações variadas, entre elas, observação clínica, testes psicológicos de uso exclusivo do psicólogo, tarefas ecológicas, entrevistas, análises de documentos e diversas outras fontes de informação. A motivação para esse projeto de monitoria vem do reconhecimento da importância do conhecimento crítico, teórico e prático acerca da avaliação psicológica para um manuseio apropriado e ético dessa prática. Então, nós temos como objetivo a integração teórico-prática da disciplina com o intuito de uma aprendizagem dinâmica e crítica. Tudo isso visando uma boa formação do aluno para o uso desse recurso que nós temos na psicologia. Por isso, nossa metodologia envolveu o workshop de diferentes instrumentos, estudo de textos teóricos, diversos materiais disparadores de debates, como vídeos, cartas, textos, para debates e reflexões, além da apresentação de casos também. Os alunos se mostraram muito engajados nas aulas, com muito interesse e grande participação nos debates. Foi possível alcançar os questionamentos e as conclusões propostas pelas aulas, havendo sucesso no objetivo de uma aprendizagem dinâmica, teórico-prática, crítica e ética. Sobre as referências, referências utilizadas, nós usamos um trecho do jornal do Conselho Regional de Psicologia, cujos títulos são Avaliação Psicológica, o que realmente cabe à psicologia avaliar e Avaliação Psicológica e as Relações Institucionais. também usamos um trecho do livro Ética e Psiquiatria de Alain Baudiot, o texto O Normal e o Patológico de Jorge Scanguilien e o texto A Expansão dos Poderes Judiciários de Lília Ferreira Lobo. Olá, sou Tônia de Oliveira Cássio, monitora de anestesiologia e venho apresentar para vocês hoje meu projeto de monitoria que trata-se sobre abordagem de via aérea na emergência em centro de simulação realística, orientado pelos professores Alessandro Assade e Estevam Braga. Bom, diante do enfrentamento de uma pandemia recentemente, que a abordagem de via aérea se tornou um tema de alta relevância e dos poucos espaços práticos em cenário de emergência que temos no Antônio Pedro, propomos esse projeto como meio de priorizar o ensino, o estudo teórico prático desse tema e capacitar os alunos no manejo de uma via aérea em diferentes cenários de emergência. A nossa motivação e nossos objetivos com esse projeto é aprofundar e explorar mais o tema, capacitar os discentes com a séquia de tubação orotraquial, instruir como identificar uma via aérea difícil e como manejá-la e trazer simulações de situações realísticas de manejo de vias aéreas na emergência através de práticas controladas, seguras e sempre monitoradas pelo professor Estevam Braga no Centro de Simulações Realísticas. Nosso primeiro passo nesse projeto é aplicar um teste anonimamente com 10 questões que abordam técnicas de intubação, abordagem de via aérea difícil, protocolos de manejo de via aérea e posteriormente ministrar uma aula teórica de duração de uma hora e posteriormente uma aula prática de duração de uma hora, uma hora e meia e reaplicar esse teste anonimamente após a aula prática. O nosso método de avaliação desse projeto são os testes aplicados antes das aulas teóricas e após as aulas práticas que consistem em um formulário online com as 10 questões que eu disse anteriormente e são preenchidos presencialmente pelos alunos nas aulas teóricas e após as aulas práticas. Através das respostas dos pré-testes obtemos gráficos de erros e acertos dos alunos por questões e assim é possível ter um panorama maior do conhecimento desses alunos sobre o tema e o que é necessário ser mais aprofundado nas nossas aulas teóricas. Já nas nossas aulas práticas simulamos cenários realísticos de emergência com bonecos do centro de simulação e capacitamos esses alunos a identificar uma via aérea difícil a executar técnicas de intubação orotraquial em cenário de emergência e conhecer dispositivos de via aérea disponíveis no serviço. E através dos resultados do pós-teste é possível ter uma maior noção do aproveitamento e da retenção de conteúdo desses alunos como nas nossas aulas teóricas e práticas. No momento nós só temos resultados dos pré-testes por isso nossos resultados são parciais porque não temos todos os resultados dos pós-testes uma vez que a gente ainda não ministrou todas as nossas aulas práticas para os nossos alunos iremos finalizá-las neste mês. A partir dessas respostas dos pós-testes teremos um panorama maior desse aproveitamento e da retenção de conteúdo desses alunos com o nosso projeto. As nossas perspectivas em relação a esse projeto é que ele assegure ao aluno maior aprendizado com a associação da teoria à prática em simulações realísticas e que principalmente estimule esse aluno a aprofundar-se mais no estudo do tema ao longo de sua formação acadêmica que é de suma importância. As nossas referências são essas citadas e venho aqui deixar o meu agradecimento especial aos meus orientadores aos alunos que aceitaram participar desse projeto conosco e a outra monitora Bianca Machado que elaborou e executou esse projeto ao longo desse ano comigo. Obrigada. Olá, meu nome é Luísa Lara Calazans, sou monitora da disciplina de Bistatística Aplicada à Farmácia e desenvolvi o projeto de contextualização e aplicação do conteúdo de Bistatística via resoluções comentadas. A princípio, a dinâmica da disciplina no primeiro semestre de 2022 se deu por um ensino híbrido e o método de avaliação consistia em três listas de exercícios e uma prova no final do semestre. Nesse contexto, nós, monitores, elaboramos bancos de questões para as listas e seus gabaritos, além de auxiliar os professores na correção. Além disso, nos tornamos intermediários da comunicação deles com os alunos, facilitando na divulgação de informações e na organização de todos. Nesse sentido, observaram-se entraves na participação e desempenho dos alunos, muito relacionados à falta de motivação ao se deparar com cálculos e conceitos que talvez não fossem esperados em um curso de saúde. No entanto, foi a partir desse cenário que consegui compreender um papel importante do monitor, que me estimulou a não só mostrar como analisar alguns dados, por exemplo, mas a apresentar a aplicação de tudo isso e em que contextos se inseriam. Dessa forma, o foco não está em torná-los estatísticos, mas sim em mostrar as ferramentas que eles podem fazer uso na sua carreira profissional e dar autonomia para a interpretação e para a resolução de problemas, o que serve como um incentivo para o estudo. Como citado, as motivações são do âmbito da importância da bioestatística, visando, então, vencer certos receios, o que pode ser um grande passo para o melhor desempenho na disciplina e, desse modo, ao perceber como os conteúdos permeiam o cotidiano acadêmico e profissional, como em projetos de extensão, em artigos científicos, busca-se motivar os estudantes a cursar a disciplina pelo menos com o mesmo afinco das demais. E, para isso, nós criamos uma dinâmica de monitoria que busca abranger as diferentes necessidades dos alunos com um conteúdo elucidativo, contextualizado, aplicado e acompanhado de muita escuta. Quanto à metodologia, para iniciar a monitoria, avaliamos em conjunto com os alunos e percebemos que o formato remoto seria o mais adequado para o planejamento de todos, além da frequência quinzenal, para que não ficassem sobrecarregados, podendo até deixar a monitoria de lado. Além disso, foi criado um grupo de WhatsApp para que as dúvidas não se acumulassem para os encontros online e para facilitar a compreensão do aluno num momento mais oportuno para ele. Nesse sentido, o formato das monitorias era combinado com os alunos de modo a selecionar a melhor maneira de trabalhar cada assunto e as opções eram de revisão de conteúdo, resolução de exercícios e plantão de dúvidas. Bom, como citado, a avaliação da disciplina se dava por três listas de exercícios além de uma prova. Desse modo, observamos que os exercícios de aula e os avaliativos somados às outras demandas dos alunos já eram suficientes para a prática e que mais listas não seriam efetivas para a melhoria no desempenho deles. Assim, vimos uma oportunidade de trabalhar em cima disso de forma que realmente impactasse no entendimento da turma e sem a necessidade de realizarem uma nova atividade. Isso se deu pelas resoluções comentadas das listas de exercícios. A princípio, a ideia era apenas a divulgação do gabarito e das notas, abrindo para dúvidas se alguém precisasse, mas a partir das resoluções comentadas foi possível retomar conceitos, apresentar uma leitura e uma interpretação clara, entre outros pontos, como a gente pode observar nas imagens abaixo. A primeira é um verdadeiro ou falso, em que foi possível corrigir as alternativas falsas, relembrar as definições das medidas resumo e como calculá-las, e por sua vez, na segunda, foi possível não só realizar o cálculo da amostra, mas também mostrar uma curva de distribuição normal e interativa, ilustrando claramente o valor de Z. Como resultados, em especial quanto às resoluções comentadas, felizmente tivemos um ótimo retorno dos alunos, os quais inclusive pediam para que as resoluções fossem postadas o mais brevemente possível, pois estavam auxiliando nos estudos e nas revisões. Nesse contexto, e quanto às outras demandas relacionadas aos professores, também recebemos um feedback positivo, tendo construído uma relação transparente e de boa comunicação. Por fim, em relação à monitoria num geral, o grupo de WhatsApp teve o papel esperado e ainda auxiliou como uma ferramenta de contato rápido com os alunos. Por sua vez, as monitorias síncronas não contavam com um número tão grande de estudantes, mas a participação daqueles presentes era boa. Esse foi o projeto desenvolvido e essas são as referências utilizadas. Obrigada pela atenção. Olá, eu me chamo Mariane Correia, sou monitora bolsista da disciplina de Fisiologia Humana do curso de Enfermagem orientado pela professora Raquel Moreira. E o tema escolhido para a semana de monitoria foi Como o modelo híbrido revolucionou a metodologia ativa do século XXI? Iniciaremos essa introdução falando um pouquinho sobre o que é a Fisiologia Humana. Ela é o estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos. E devido aos diversos processos que essa disciplina possui, houve a necessidade de uma ativação das memórias adquiridas no decorrer dos módulos. Dessa forma, escolhi a metodologia ativa na qual tinha o objetivo de criar memórias a longo prazo utilizando o hipocampo responsável pela formação das memórias explícitas. A minha motivação foi dar apoio pedagógico aos docentes a auxiliar os docentes através de materiais inovadores e didáticos e desenvolver material tecnológico para a busca dos conteúdos que envolvessem a disciplina. Meus objetivos, os objetivos gerais eram a elaboração do ensino híbrido como método interativo e inovador para facilitar a aprendizagem dos docentes e o trabalho em grupo. Os métodos, os objetivos específicos que eu utilizei nessa atividade foi desenvolver uma aprendizagem baseada em equipes, o famoso TBL, promover uma dinâmica de aprendizagem baseada em projetos, avaliar se os docentes apresentavam alguma defasagem no decorrer do curso, realizar uma atividade através de casos, a fim de que os alunos pudessem colocar em prática aquilo que eles aprenderam na teoria. A metodologia, como eu falei no início desse vídeo, era a utilização da metodologia ativa a fim de que o aluno pudesse sair do seu local de ouvinte e se tornasse protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Dessa forma, eu consegui realizar, dentre todas as metodologias ativas que existem, três delas, que era a metodologia da aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em equipes e aprendizagem baseada em estudo de causa. Meu primeiro projeto é a criação de um site acadêmico voltado para a fisiologia humana. A princípio, era voltado para o segundo período, mas devido aos conteúdos que eram postados, acabou atingindo diversos alunos de outros períodos também. E eu criei ele através do Google Sites, que é uma plataforma que oferece diversos pacotes gratuitos, dentre eles o Google Docs e o Google Forms. E a forma de acesso era bem fácil, o aluno precisava só copiar o link e colocar na sua barra de busca do próprio Google e ele poderia utilizar isso de diversas formas, tanto pelo celular, como pelo notebook, computador, e o site ia se adaptando ao objeto que era utilizado para acessar ele. Além disso, não necessariamente eu precisaria enviar o link, qualquer aluno ou docente poderia enviar e todos eles teriam acesso aberto. Nesse site, eu coloquei estudo de caso, mapa mental e resumos de tati para que ajudasse não somente durante o decorrer da disciplina, mas após também que os alunos tivessem acesso a esses conteúdos depois do segundo período. A minha segunda atividade foi com o Eva. Eu queria realizar mais duas metodologias que era a aprendizagem em projetos e em equipes. Eu funcionei todos os materiais que os alunos precisavam utilizar nessa atividade e eles foram divididos em três grupos, cada um separado, cada grupo separado na sala mesmo. Apesar das duas atividades que eu realizei com as turmas serem atividades com o Eva, com os mesmos materiais, eu realizei dinâmicas diferentes. Com a turma de 2022.1 eu realizei a dinâmica com o sistema cardiovascular no qual eu levava o molde do coração e eles tinham que passar esse molde para o Eva e depois eles tinham que dar nomenclaturas a cada parte do órgão. E no segundo grupo da turma de 2022.2 eu realizei uma dinâmica com hormônios femininos e os hormônios endócrinos em geral, em que eu dei uma aula sobre os hormônios femininos no qual não consta no nosso currículo básico de ensino, mas que seria muito utilizado quando eles chegassem no quinto período e tivessem saúde da mulher. E eles tinham que me informar como cada hormônio atuava em cada órgão. Sobre os meus resultados parciais, dentre os 25 alunos da turma de 2022, 14 respondendo o meu formes. E na turma de 2022.2, dentre os 51 alunos que participaram, apenas 12 responderam ao meu formes que foi disponibilizado no grupo do WhatsApp. entretanto, eu não gostaria de basear minhas monitorias apenas em números, mas também nas histórias reais vivenciadas por esses alunos no decorrer da disciplina. Esses são os comentários e informações deixadas pelos alunos no Google Formes. Eu gostaria que, se vocês pudessem, depois ler cada um com calma, porque esses são os resultados reais das minhas atividades dentro da monitoria. Em relação às minhas monitorias, elas foram dadas às sextas-feiras, de 3 às 5, e pelo WhatsApp todos os dias da semana. Entretanto, com a turma de 2022.2, eu queria fazer algo diferente. Foram criados seis grupos e eles me inseriram para que eu tivesse um contato maior com esses alunos e que eu pudesse tratá-los individualmente. Essas são as referências utilizadas nas atividades. Obrigada. Olá, me chamo Clara Pérez. Sou monitora da disciplina de Universidade de Enfermagem e Vida Acadêmica do curso de Graduação de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense. Apresento o projeto intitulado de Construção de Material Educativo para os Calouros do curso de Enfermagem. Esta disciplina de Universidade de Enfermagem e Vida Acadêmica se caracteriza por uma disciplina de introdução e ambientação para os alunos ingressantes do primeiro período. Nessa perspectiva de novo cotidiano, novas condutas, parcerias e disciplinas ministradas por professores e campos distintos, o aluno começa a se inserir nesse novo ambiente e conhecer a prática profissional desde o início do curso através dessa disciplina. junta a essa realidade e aliado aos cenários de insegurança, dúvidas e ansiedade, a disciplina visa introduzir o aluno através de conteúdos teóricos e teóricos práticos nos cenários de atuação da equipe de saúde, em especial da enfermagem. O projeto em questão tem como objetivo se ver como manual nesse primeiro período de adaptação e também serguir como guia ao longo de todo o curso de graduação. Dentre as diversas informações, orientações e dicas, teve-se como propósito o alívio de sentimentos destrutivos relacionados à adaptação no curso de graduação de enfermagem. O manual foi produzido no Canva e foram utilizadas as plataformas de Google Classroom, WhatsApp e aula presencial para divulgação, apresentação e orientação quanto ao material que foi produzido. Em prol de se obter melhorias para os próximos alunos, foi realizado um Google Forms para que esses alunos avaliassem a qualidade e relevância do manual que foi produzido. Como foi dito anteriormente, o primeiro período se trata de um período com novas experimentações relacionadas em um ambiente e isso acaba gerando diversos sentimentos como medo, insegurança e solidão. Logo, buscamos propagar conhecimento e informação para uma melhor adaptação desse aluno. Frente ao cenário atual de luta social da enfermagem por reconhecimento, em especial, essa sessão foi dedicada para abordar a importância de valores como respeito, igualdade e empatia, não somente para a carreira, mas também como e por que ela deve ser começada a aplicar na graduação. Aqui, apresento os conteúdos que são abordados no manual do estudante. Em síntese, falamos sobre os departamentos, organizações da UF, acerca do diretório acadêmico, campus, busuf, restaurante universitário, biblioteca e Wi-Fi disponíveis, cargo horário curricular da enfermagem, atividades complementares e suas subdivisões, como ensino, pesquisa, extensão e acadêmico-administrativas, como realizar as inscrições de disciplinas, acerca de bolsas acadêmicas e auxílios acadêmicos. Como foi dito no início da apresentação, aplicamos um Google Forms para se obter os resultados relacionados à relevância das informações passadas no manual do estudante e se esse manual seria relevante aos futuros calouros. Além disso, 100% dos alunos afirmaram que o manual do estudante contribuiu positivamente para sua graduação e 89,5% dos alunos classificou como excelente a relevância do manual do estudante como calouro. Na perspectiva de melhoria do manual do estudante, questionamos nesse mesmo Google Forms quais seriam as alterações e melhorias que poderiam ser feitas e acrescentadas para os futuros alunos. Por fim, disponibilizamos um espaço para caso o aluno quisesse realizar algum elogio ou relatar a sua experiência e em grande maioria os alunos relataram uma diferença entre o período no qual antes tiveram contato com o manual do estudante e após o contato e essa diferença como foi positiva e melhorou a perspectiva como aluno calouro da enfermagem. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Clara e eu vou apresentar para vocês o meu projeto da 24ª semana de monitoria da UF o título dele é Sessão Clínica Simulada Estratégia de Ensino Presencial Inovadora Após o Ensino Remoto quem me orientou foram os professores Carlos Augusto Faria e Sandra Fonseca. Esse projeto foi desenvolvido vinculado à disciplina da medicina interna do adulto e do idoso 4 que algumas vezes eu vou chamar aqui de MIAI o público-alvo são os estudantes do 8º período do curso de medicina para os quais são ofertadas essa disciplina ela não é ofertada em nenhum outro momento do curso médico para desenvolver o projeto eu fiz um plano de aula e o tempo de aula foi de aproximadamente 90 minutos. Os temas trabalhados na sessão clínica que aqui eu vou chamar de aula em alguns momentos também foram anemias hemotransfusão lupus eritematoso sistêmico artrite reumatoide síndrome do anticorpo antifosfolipídio dispineia linfoma de Rottke e não Rottke vou explicar para vocês mais ou menos como funcionou essa sessão clínica a gente não fez uma aula tradicional expositiva em que um docente está à frente da turma e aí a turma absorve os conteúdos passivamente. A ideia era fazer uma sessão clínica simulada que até pelo nome simulasse o que acontece dentro de um ambiente hospitalar e que vai ser a realidade dos alunos assim que eles entrarem na próxima fase do curso médico que é o internato médico. Durante o internato e durante a prática médica é muito comum que ocorram discussões dentro dos serviços sobre casos que tenham chamado atenção ou que tenham dúvidas sobre as hipóteses diagnósticas e sobre o diagnóstico final. Normalmente a gente usa isso para enriquecer nossos conhecimentos se atualizar e também ter uma oportunidade de discutir com os especialistas e a ideia foi fazer exatamente isso com os alunos do oitavo período. Assim eles se acostumam com esse ambiente de discussão mais técnica e também aprendem como você passa um caso como você guia sua linha de raciocínio enquanto você não tem todas as informações fornecidas e sai um pouco do que é uma prova tradicional em que você tem um papel ali na sua frente e responde perguntas bem objetivas durante uma sessão clínica as coisas são um pouco mais orgânicas e nem sempre você vai ter todo o tempo do mundo para raciocinar ou vai conseguir ir e voltar e além disso você não faz isso sozinho você compartilha com seus pares tanto médicos como em alguns outros momentos que não sejam médicos e sejam de outras categorias da saúde em sessões multidisciplinares. aqui a gente fez a sessão apenas com profissionais da área médica então o método foi o seguinte eu criei um caso clínico que era baseado em um caso anterior esse caso foi retirado de uma página da internet que eu vou colocar a referência no final e foi enriquecido com outras informações que eu tinha vivido na minha prática médica e também que os meus orientadores tinham vivido ou que outros docentes compartilharam que fossem compatíveis com o nível de conhecimento técnico que a turma tinha até o presente momento eu não forneci para eles todas as informações de cara apenas o anamnese o exame físico os exames complementares iniciais levei para eles em um slide foi entregue enviado anteriormente na verdade eles puderam ter acesso a essas informações para pensarem antes do nosso encontro presencial durante o encontro eu fui fazendo algumas perguntas motivadoras para que eles pensassem em hipóteses diagnósticas conseguissem elaborar a lista de problemas e também conseguissem traçar uma conduta então a ideia dessas perguntas é que eles ficassem pensando que exames eles solicitariam que dados faltavam porque aqueles dados estavam ali dispostos daquela maneira e que a partir daí eles pudessem traçar as condutas e as hipóteses deles mesmos conforme as perguntas eram feitas a turma participava ativamente respondia dava sugestões em alguns momentos pontuais os professores que são especialistas estavam presentes durante a discussão teciam seus comentários das suas áreas então ou corroboravam com a hipótese que eles tinham levantado ou levantavam outros dados que falavam contra ou traziam algum conhecimento ou retomavam algum conhecimento que já tinha sido fornecido durante as aulas ou então entrava em alguma discussão puxada por até algum aluno mesmo que tivesse dúvidas ou que discordasse a atividade foi seguindo como uma sessão clínica mesmo então a partir das perguntas e das respostas dos discentes eu dava novas respostas mostrando o que tinha acontecido na evolução do caso para eles saberem se estavam indo para o lado certo ou se estavam desviando muito do meu objetivo do meu diagnóstico final que eles não sabiam até o momento qual era conforme os professores iam comentando e os alunos iam trazendo novos questionamentos ou novas ponderações a gente revia a lista de problemas e revia as hipóteses diagnósticas revia as condutas a todo tempo até que em um momento começou todo mundo a caminhar para o mesmo sentido as hipóteses se afunilaram e o caso foi encerrado e o diagnóstico foi fornecido para eles os objetivos acho que já ficaram bem claros até esse momento mas era que eles fossem capazes de usar os conhecimentos que eles tinham de clínica médica ginecologia radiologia cardio reumato e patologia clínica para discutir e resolver o caso clínico os objetivos específicos eram que eles construíssem uma lista de problemas a partir daí desenvolvessem uma hipótese diagnóstica a partir da hipótese traçassem uma conduta e por fim chegassem a um diagnóstico final a avaliação foi feita com um teste via Google Forms com perguntas que retomavam o que foi discutido então no teste eles tinham que falar quais eram os diagnósticos diferenciais justificar as hipóteses diagnósticas deles e também avaliamos com participação na atividade que foi obrigatória para que o ponto do teste valesse para eles essas são as minhas referências muito obrigada pela atenção de todos Olá espero que todos estejam bem meu nome é João Pedro Gama sou monitor bolsista da disciplina de nutrição experimental e esse é meu projeto de monitoria o título dele é apostila interativa associação teórica com a prática do uso de animais experimentais bom primeiramente queria agradecer o Felipe Sodré monitor voluntário da disciplina que me ajudou bastante a fazer esse projeto as professoras Renata Frauz e Milena Baxa a doutorana Juliana Moneirá e os mestrandos Bianca Luquetti e Matheus Azevedo uma breve introdução sobre a nutrição experimental é que as aulas e materiais teóricas são ofertados como forma de promover o conhecimento acerca do desenvolvimento de artigos e projetos ética e manejo de animais métodos químicos e ensaios biológicos modelos de indução de doenças através da dieta e desenhos experimentais as motivações e objetivos para esse projeto é que mostrar as técnicas e procedimentos com os ratos na rotina de um biotério pode ajudar a simular o conhecimento teórico adquirido dentro da sala de aula visto que os alunos da disciplina não podem visitar o local de experimentação por conta das leis vigentes que buscam diminuir o impacto sobre os animais além disso o projeto fomenta a utilização do princípio de bioética dos 3R no qual os animais são utilizados também para a propagação do ensino a divulgação desse material para os alunos da graduação tende a diminuir as dúvidas e quebrar paradigmas a respeito de como funciona o manejo de animais em projetos de experimentação gerando conscientização e estimulando o cumprimento das boas práticas foram gravados vídeos de técnicas e procedimentos como gravagem dexa teotg doppler anestesia treinamento contenção e pressão arterial as filmagens aconteceram no biotério do instituto biomédico vinculado ao laboratório de ciências de exercício o LACE e no Lanuf na universidade federal fluminense aqui mesmo em Iterói a produção dos vídeos e a disponibilização para o ensino a aprendizagem foi aprovada pelo CIVA conforme o número abaixo esse é um exemplo de procedimento prático que eu trouxe eu resolvi mostrar o dexa que é um exame que avalia a composição corporal dos animais ele é considerado padrão ouro ele permite que a gente avalie o tecido adiposo a massa muscular e os ossos é um exame rápido em dolor com exposição radiológica mínima esse exame foi filmado na faculdade de nutrição no Lanuf esse é o exame do dexa no qual o animal previamente já anestesiado ele vai passar por essa esteira e conforme ele for passando vai gerar uma imagem no computador e também os valores a respeito da sua composição corporal essas foram algumas formas de avaliar o projeto na coluna da esquerda eu fiz um formulário para os alunos a respeito da matéria aplicada que a gente ofertou apresentando o projeto a respeito da nutrição experimental em si e na coluna da direita foi o formulário que eu fiz a respeito do projeto do que os alunos acharam do projeto em si bom primeiramente os resultados dos vídeos aplicados à matéria mostram que os alunos conseguiram assimilar muito bem o conteúdo ofertado atingindo uma média de 7,93 de nove pontos possíveis e sobre o projeto em si 14 dos 15 alunos que responderam acharam que o vídeo ajudou a entender melhor a rotina de um biotério 15 de 15 alunos acharam que o material ofertado ajudou melhor a compreender a matéria da nutrição experimental e 14 de 15 alunos acharam que a organização do trabalho e a apresentação foram coerentes esse foi algum dos resultados dos feedbacks que os alunos escreveram a respeito do projeto sendo bastante interessante essas foram algumas referências que eu usei e aqui o meu obrigado bom meu nome é Emerson vou estar apresentando um projeto sobre turbina caseira uma turbina de pétal caseira um projeto preliminar e foi realizado por mim Emerson Carneiro Figueiredo e orientado pelo professor Henrique Massardi em mecânica dos fluidos bom a proposta foi a construção de uma turbina de pelton nessa configuração dessas pás aí mostradas e a ideia é que os alunos façam uma turbina e otimizem alguns parâmetros que podem ser otimizados parâmetros vistos em salas de aula A motivação do trabalho é os alunos colocarem a mão na massa sair da teoria e ir para a prática aplicação de vários conceitos vistos em salas conceitos muitas das vezes que ficam abstratos mas que no projeto a intenção é que eles possam assimilar melhor e é um projeto teórico a motivação e os objetivos a gente tem alguns critérios de otimização a construção de um protótipo e a ideia de competição entre os alunos o que vai estimular o aprendizado deles essas duas figuras são duas possibilidades de serem feitas da turbina a ideia é que sejam feitas com materiais de fácil acesso de se encontrar e que possam ser transportadas também para a universidade mais um pouco sobre metodologia entrando mais na parte conceitual a ideia é que os alunos entendam e compreendam conceitos muito importantes na mecânica dos fluidos como teorema do transporte de Reynolds que é a ideia de você pegar uma superfície e estudar essa superfície tanto na entrada quanto na saída que é o que representa nessa figura com a imagem 1 e 2 que está até grifado de amarelo essas duas superfícies são superfícies de controle usadas no teorema e transporte de Reynolds e relacionar com a quantidade de movimento angular e como ela se relaciona com a energia que a turbina vai gerar ali com toda a configuração montada com a turbina caseira outro conceito importante a ser trabalhado é a questão do triângulo de velocidade ou seja como os jatos de água chegam na turbina como eles saem qual esse ângulo de entrada de saída isso também é visto na teoria mas na prática a gente vai ser percebido a importância desse conceito que parece trivial de primeira assim e os parâmetros de otimização que são possíveis é a questão da velocidade com que o jato chega na par da turbina o ângulo dessa par da turbina e o diâmetro do jato esses conceitos foram vistos em sala de aula e serão trabalhados no projeto e os resultados parciais a ideia é que a gente forneça alguns dados para os alunos na hora de fazerem um projeto como vazão e velocidade de saída do jato e deixar alguns parâmetros para os alunos otimizarem como tamanho do bocal configuração das pás e combinado com isso ter um parâmetro de medição da voltagem gerada ali voltagem e correntes geradas através do multímetro e aí analisar qual turbina está gerando mais energia ou seja qual turbina de qual grupo de qual aluno de qual projeto que alcançou os resultados esperados da melhor forma queria agradecer pela oportunidade do projeto estamos em fase de estudo do projeto mas a ideia é que se aplique e que possa trabalhar esses conceitos vistos em sala de aula muito obrigado um abraço e aí